Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente cá estamos aqui com mais um react no canal areque E família, já faz o seguinte, se você gosta de react aqui no canal, gosta que a gente assista junto a alguns vídeos engraçados Já faz o seguinte, mira, olhou, gostei e dá aquele tapão, bora 15 mil likes nesse vídeo É sério, ó, olha aqui, look my olhos, se você deixar um gostei agora no vídeo, você vai, amanhã o seu dia vai ser incrível Então deixa o gostei, ó, ó moleque, ó, e isso daqui é gatilho mental família Então bora assistir, tente não rir com os gatos muito engraçados, eu vou rir com certeza, mas vamos tentar Nossa, pra que agredir, velho? Nossa, sustinho, mano, deu sustinho, não dê risada não, hein? Aquele ali tá putão, aquele tá brabo, mano, aquele ali tá brabo Nossa, gato, é bicho brabo Tô assistindo, vou levantar minha cadeira Mano, ele tá muito brabo, velho Ele tá muito brabo, velho O que, mano? O que, mano? Mano, o gato falou outro idioma, velho Nossa, maniguana, velho Gatinho, não faz isso, gatinho 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 Você vai relar na alta iguana, gatinho Mano, olha ele Ai, não Ninguém fez nada com ele, mano Ninguém fez nada com ele, mano Ninguém fez nada com ele, tá lá Tá doidão, mano Tava pegando porra, bicho Mano, por que eles tão andando assim, velho? Já era, mano Dei risada, velho Mano, o chão tá escorregando Como que é? Tadinho, velho Ajuda o gato Em vez de filmar, mano O outro foi mais ligeiro As duas patas dele no pote E ali ele ficou, velho Ali ele ficou Comendo a raçãozinha dele Vixe, um bulldog e um gato Mano Mano Bulldogzinho Agora você ficou com medo O gato nem relou em você, mano O gato nem relou em você Mano, olha lá Provocou o gato Quando o gato O gato só deu, mano Viu? Vai mexer com quem tá quieto Nossa, mano Que top, velho Mano Olha esse gatinho, mano Ah, não faz isso com ele, não Tá com medo Vai lá, vai lá Mano, vai dar Nossa, vai por trás, velho Esse negócio de caixinhas Ah, o outro vai fechar, mano Olha só Mano, o gato é muito esperto, velho Mano, peijou a caixa com o outro dentro, velho Não, você não vai deitar aí, velho Mano Dá lá, mano Você entrou na caixa, mano Mano, mano O gato é um bicho muito ligeiro, mano Gato de botas, velho Ah, mano Esse eu gosto Que bonitinho Não Ele fechou a porta, velho Ah, mano Muito, muito bom, mano Muito bom, galera Galera Eu queria dar um salve E agradecer o canal Big Gamer Underline BR O canal tá aqui na descrição Se inscreve lá, família Tamo junto até depois do fim Mano, gostei muito desse vídeo De gatinho Tamo junto Um beijo, beijo Tchau Tchau Tchau, tchau.